Quando o violeiro toca Me conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração E essa viola sonhar Quer tocar outra canção É uma satisfação imensa poder entrar na sua casa No seu trabalho, onde você estiver Pra trazer mais um programa Amigos da Viola, falando da chácara Menino do Rio, aqui na cidade de Cabralha Paulista E nesse programa de Natal Especial Cabralha Paulista Nada melhor que trazer uma dupla da terra Estou falando do Du Irmãos Caipira Satisfação imensa A sensação é da gente Eu agradeço de coração a presença Desses irmãos maravilhosos Que trazem o melhor da música Sertameja Vamos trazer a primeira moda Mala de Ouro Composição do Tchon do Carro e o Grande Caetano Erba E os amigos da Viola A gente vai pra um giro comercial Acompanhar os grandes parceiros E depois a gente volta com mais O Du Irmãos Caipira Isso Vamos lá então Vamos lá então Vamos de Mala de Ouro então, né, mana? Vamos lá E nesta grande mala feita de madeira Suja de poeira que sai do estradão Eu abro e lhe mostro meu bom camarada São coisas guardadas de um velho peão Por cima um errante Vocal de platina E as sédias de crina Do meu alazão Em cada objeto Que eu olho e repasso Existe um pedaço Desta profissão De cara se encontram as botas sem solas Em uma sacola Meu velho divano Com uma calça velha De bolso rasgado Onde estão guardados O açumba e o picão Herança trazida Das ruas que saça E junto à carcaça De um velho lampião O vidro pavio Perdeu-se por certo O imenso deserto De um bravo sertão Em uma medalha De baixo do arreio Quando num rodeio Eu fui campeão A velha moldura Está um retrato Tirado no mato De fronte o balão Estamos em cinco E meu velho de lado À frente deitado O amigo soldão Meu pai foi embora No adeus derradeiro E os três companheiros Não sei onde estão Agora deitado Na rede dos anos O meu desengano Não tem solução Eu vejo o meu laço Num canto jogado Ficou ressecado Não pus mais a mão As viaguas queiam Igual um chicote E faz dar pinote No meu coração O que tem na mala São obras de arte Que fizeram parte Nesta profissão De volta com o programa Amigos da Viola Falando de Cabralha Paulista Cabralha Paulista Em festa 62 anos E recebendo O do Irmãos Caipira Pessoal que está acompanhando O Amigos da Viola Quiser contratar vocês Pode ligar para que número Você tem o 014 9767 8158 O 9602 2851 Tá certo Vamos trazer mais um modão bonito Vamos a Viola? Vamos lá A garganta do mundo Está ressecada E ser de danada Que fome sem fim É cobra engolindo A serpente sonhada É faca afiada Nas mãos do Caim É o ciclo do mundo Olhando pro lobo Em cima do globo Equilibra e não cai E o resto parece Criança canhada Que vive entrelada Nas folga do bar Poder e ganância Assim se agiganta E a enorme garganta Só quer engolir E o pobre caminha Sem ter horizonte Enquanto o gigante Só pensa em subir E lá na floresta O dinheiro inferiando Vai tudo tombando Sem vida pro chão Vai um machadeiro Matando o gigante Na guerra constante Da devastação Fumaça e queimada Que tudo destrói A bala e corrói A estufa espacial A garça e as aves Cantando em coro Pedindo socorro Pro seu pantaná Poder e ganância Assim se agigando E a enorme garganta Só quer engolir E o pobre caminha Sem ter horizonte Enquanto o gigante Só pensa em subir A lei azulada Nos mares profundos Percorre outros mundos Por baixo do chão E o homem a percebe Fazendo caçada Traz ela espetada Na ponta do arpão E o que me preocupa Nesta humanidade É a grande maldade Sem ter coração O homem avançando Vai se destruindo E tudo partindo Pra grande extinção De volta com o programa Amigos da Viola Falando aqui da chácara Menino do Rio Irmãos caipira Eu quero agradecer Do fundo do coração A presença de vocês Foi uma satisfação imensa Reve-los Porque eu já tive a honra E o prazer De apresentá-los em festivais E se Deus querendo Deus Você vai apresentar muitas vezes Vou apresentar muitas vezes E a gente espera muitas vezes Vocês aqui na Amigos da Viola Gente, um abraço Do Fernando Foloni Em nome de toda a equipe Do Amigos da Viola Eu quero desejar Um Feliz Natal Na ceia A gente se lembra Dos comes e bebes Dos presentes Mas nós não podemos Deixar de esquecer Do principal Que é o aniversariante Do dia O nascimento Do Nosso Senhor Jesus Cristo Que todos tenham Um Natal abençoado E eu conto com carinho Da sua audiência Na próxima semana Com o programa Amigos da Viola Feliz Natal Irmãos caipira Vamos lá Vamos lá então De justiça divina Vamos lá Vamos lá Saiu com destina a França Do Porto Paranaguá Um navio primeira classe De luxo particular Era mesmo um paraíso Flutuando sobre o mar Levando gente da elite A Paris pra passear Pra contar a história exata A ordem dos magnatas Preto não podia entrar Preto não podia entrar O preconceito era tamanho Ninguém quis se conformar Ao encontrar no navio Uma preta a rezar Se ela quer ir à França Se ela quer ir à França Vai ter muito que nadar Pela sua ousadia Com a vida vai pagar Sem nenhuma compaixão A elite, o capitão Jogarão ela no mar Mais a justiça divina Também faz seu julgamento E meia hora depois E meia hora depois Daquele acontecimento Desabou uma tromba d'água Com tempestade de vento E o mar que estava calmo Começou a ficar violento Ali começava o drama E o passeio dos bacanas Se transformou num tormento A tempestade era forte Parecia um furacão Todos gritavam socorro Implorando salvação De repente uma luz Apareceu na escuridão E o navio seguiu a luz Sem nenhuma explicação Numa ilha abandonada O navio fez a parada Salvando a embarcação Quando o dia foi clareando Naquela ilha perdida Viram que na ilha tinha Uma capela construída Lá foram todos rezar Pela graça recebida Quando entraram na capela Sob uma luz colorida No altar toda molhada Tava a imagem sagrada Da senhora aparecida A marriage da luz Para dar uma luz Estim Solo Toda luz Toda luz A luz